Agora é ele, Almir Costa, que já fala ao vivo aqui, direto do estúdio, para falar sobre a conclusão da causa-morte da grande Marília Mendonça, que infelizmente nos deixou depois daquele acidente terrível. Almir, boa tarde. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde, Luciana, aos nossos telespectadores. Pois é, nós temos que voltar a falar dessa tristeza, né, que foi essa tragédia, porque a investigação sobre as causas desse acidente continuam lá por Minas Gerais e já tem uma explicação, né, pelo menos a partir do laudo do Instituto Médico Legal lá de Minas Gerais, é a conclusão de que todas as vítimas morreram em função de politraumatismo contuso, de acordo com o médico legista Tales Bittencourt de Barcelos, que é quem assina esse laudo lá do IML de Minas Gerais. E agora, né, esse laudo, ele vai servir para a Polícia Civil lá de Minas Gerais, para poder esclarecer de fato quais são as causas reais, né, que levaram essa aeronave a cair. A conclusão do laudo do médico legista é de que as vítimas todas da aeronave morreram no solo, ou seja, com o impacto da aeronave naquele local que as imagens mostram aí desde o início, quando a gente começou a noticiar essa tragédia no avião em que estava a Marília Mendonça. A hipótese que está sendo investigada pela Polícia Civil, né, para poder determinar a queda do avião, é a de que as linhas de distribuição de uma torre da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, teriam provocado o acidente. Isso foi muito levantado quando, logo depois ali do acidente, de que, muito provavelmente, as pessoas teriam morrido justamente pelo impacto com essas linhas de transmissão, né, porque estavam numa velocidade de quase 200 km por hora e, de repente, houve esse impacto e aí houve essa retração da velocidade. A outra possibilidade que está sendo investigada também é a de pane nos motores, o que depende de investigação do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Só lembrando, né, que além da Marília Mendonça, que estava nesse avião aí, né, que bateu lá em Minas Gerais e que causou a morte de todos eles, também morreu nesse acidente aí também, além da Marília Mendonça, o piloto, né, que é o Geraldo Medeiros, o copiloto Tarcísio Viana, produtor Henrique Viana e, aliás, o produtor Henrique Ribeiro e também o tio e assessor da Marília, o ABCL Silveira Dias Filhos, que a gente mostrou tanto aqui, né, infelizmente, essa tragédia com esse avião da Marília Mendonça. A Polícia Civil lá de Minas Gerais continua investigando e ainda vai levar esse laudo e mais outros elementos que estão sendo levados em conta para poder determinar a causa da queda desse avião. E a gente acompanhando tudo sobre esse caso. Por enquanto, muitíssimo obrigada, Almir Costa.